Yuta chegou para a batalha depois de finalizar o Kenjaku ao lado do Takaba E agora Rika vai para cima do Rei das Maldições como a Grande Rainha das Maldições Sendo introduzida na batalha pelo próprio Sukuna como o título de Rainha das Maldições Rika está ao lado de Yuta para lhe auxiliá-lo É claro que Rika não tem mais toda a sua força como a gente viu em Jutsu Kaisen Zero Porém nós temos peças fundamentais para a gente poder conversar sobre a personagem E a forma como ela foi abordada nos últimos confrontos de Yuta para trazer mais a sua evolução Então com as peças fundadas no campo de batalha Será que é possível Yuta através da Rika e dar a técnica do Sukuna e do Kenjaku? E o Geekins é QLP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fique ligado que esse vídeo contém spoilers no capítulo 248 do mangá de Jutsu Kaisen Na sua versão oficial Sim pessoal, vamos aqui comentar um pouco mais sobre o capítulo 248 Agora sim com a sua versão oficial da Manga Plus E a gente vai falar um pouquinho sobre o Yuta Star Ou possivelmente o Yuta conseguir a técnica das maldições e também de cortes do Sukuna Muito importante a gente frisar esses detalhes Mas antes eu queria deixar o recado para vocês comprarem os seus mangás de Jutsu Kaisen Ou comprar qualquer coisa na Amazon Você fazendo isso, você adquire os seus produtos sem pagar mais nenhum centavo Você faz essa forcinha para o canal do Geek Brasil Para a gente conseguir estar melhorando alguns equipamentos Comprando algumas coisas a mais Para fazer com que tudo do Geek Brasil fique algo melhor Tem novidade vindo aí Que a gente acaba desenvolvendo e trazendo aqui para o canal E isso faz com que o conteúdo fique algo até mesmo mais dinâmico Para vocês acompanharem Bom, como nós vimos nos últimos capítulos O Yuta conseguiu derrotar o Kenjaku ao lado do Takaba Em uma luta inacreditável Uma das batalhas mais loucas que eu já pude acompanhar no mundo dos mangás Isso porque a gente acabou de vir de um Nika De One Piece, né? Que foi aquela bizarrice que o Oda conseguiu colocar A bizarrice de uma forma positiva, é claro Que o Oda conseguiu colocar em One Piece de um jeito extraordinário Foi uma luta que poucas pessoas gostaram no começo, né? Foi algo... Ah, vai sair do Sukuna Estava lutando contra vários personagens E vai focar no Takaba Como assim vai focar no Takaba? E nós então tivemos essa grande surpresa A forma como o Takaba conseguiu conduzir toda a batalha Deixar o Kenjaku de uma forma até mesmo ali Cumprindo o seu propósito Porque ele ficaria satisfeito Desde que essa assimilação do Tengen fosse um Tengu, né? Que é aquele ser que tem a máscara, né? Que os ferreiros usavam no Japão Para esfriar ali as suas espadas ou coisas do tipo Mas o ponto específico é que o Takaba conseguiu fazer com que o Kenjaku fosse assimilado por sua técnica e isolado do mundo exterior Para que o Yuta finalmente chegasse e assim passasse a navalha no grande vilão Jujutsu Kaisen Agora o Yuta chega no campo de batalha botando uma puta pressão no Rei das Maldições com a Rika Não dá para dizer direito como é essa puta pressão Mas dá para saber ali que a Rika está pressionando o Sukuna de cima para baixo E o Rei das Maldições está realmente contente ou até mesmo empolgado para lutar contra a Rainha Então a primeira coisa que nós precisamos analisar Para que essa batalha do Sukuna contra o Yuta tenha contextos ainda melhores A forma como tudo isso pode ser abordado de uma forma muito interessante É que a Rika, ela recebeu um upgrade de poder no capítulo 179 Nós observamos a expansão de domínio acontecendo do Ryu, do Yuta e da Uru ao mesmo tempo E neste exato momento, quando a Rika acabou percebendo que o Yuta estava em perigo Ela acabou evoluindo Não dá para saber o que aconteceu direito com ela Mas o que o narrador passa, ou pelo menos é o que eu consigo entender É que naquele momento a Rika conseguiu evoluir Ela conseguiu chegar em um outro patamar como um Shikigami A Rika hoje, ela é mais um Shikigami do que uma maldição Não dá para saber com toda certeza o que a Rika é Porque o narrador só fala que a Rika de hoje É apenas a manifestação da vontade da Rika antiga sobre proteger o Yuta Então é quase como se fosse um Shikigami Já que a força original da Rika não está mais neste ser que luta ao lado do Yuta E no guia oficial de Jutsu Kaisen é falado que o Sukuna é mais forte que a Rika E não temos dúvidas disso Depois de ver ele lutando contra o Sato Gojo Depois de ver ele lutando contra o Kashima Depois de ver ele lutando contra o Higuruma Atropelando o Higuruma A gente não tem dúvidas disso De que o Sukuna é mais forte que a Rika Só que essa questão é interessante Porque o próprio GG, ele responde os pontos difíceis E as perspectivas relacionadas ao que ele tinha Até aquele momento do guia oficial Do lançamento do guia oficial Então a Rika, ela tomou essa evolução Ela evoluiu Eu não acredito que ela evoluiu ao ponto de ficar mais forte do que o Sukuna Então o que é falado no guia oficial acabou mudando Mas o ponto de vista aqui específico É que ela também pode ser capaz de fazer um pequeno inferno na luta contra o Sukuna Temos aspectos e pistas bem importantes Para a gente entender que a Rika pode realmente criar esse grande inferno Botando uma puta pressão ao lado do Yuta e também do Itadori Mas a força dos pirralhos pode ter recebido ainda mais um upgrade de poder De uma forma absurda Como visto no capítulo 179 Onde a Rika come um braço da Uru E assim no capítulo 180 é mostrado o Yuta usando a técnica da Uru Depois de comer seu braço Então a Rika e o Yuta eles estão conectados Os dois são um só Com mais que a técnica possa vir da Rika Dela absorver esses poderes A forma como os dois ativam essa habilidade Para que eles possam utilizar o poder da Rika em 5 minutos Na forma como o Yuta consegue realmente ter esse poder De utilizar essa habilidade da personagem para lutar contra os seus adversários Então nós sabemos que o Yuta precisa devorar os braços Ou alguma parte ali do corpo dos seus adversários Ou dos seus aliados Para conseguir ter o seu arsenal de habilidade Ter essa habilidade no seu arsenal Então para o Yuta comer o braço do Getou Ou qualquer parte do corpo relacionado ali ao personagem E ter a sua técnica É questão de roteiro mesmo É o roteiro querer que o Yuta tenha a técnica de maldições Para que a gente consiga ver ainda mais sobre este poder Mas, mas, esse corpo é do Suguro E não do Kenjaku O que pode ser a desculpa perfeita Para que ele não consiga utilizar a técnica Como o Yuta ele separou a cabeça do Suguro Na verdade a cabeça ali Aonde o Kenjaku estava armazenado E a forma como ele não tem mais uma conexão com o corpo Talvez se ele não devorar ali a cabeça do Kenjaku Talvez ele devorar uma parte ali do corpo dele Ele não consiga tal habilidade Eu acho muito difícil ter a cabeça do Kenjaku ali E o Yuta não devorar a sua cabeça A não ser, é claro, que ele tivesse ali um propósito De perguntar algumas coisas De ter uma curiosidade para saber como acabar com o jogo da Bat O que levanta esse questionamento Até onde o corpo do Getou está vivo Para ser utilizado de uma forma ali pelo Yuta Através da sua técnica amaldiçoada Porém, nós temos uma mão também perdida no campo de batalha Dando sopa Isso pode ser a chave de uma função importante para o Higuruma Tem muita gente reclamando que a função do Higuruma Foi apenas confiscar a Kamutoki Então, se a Rika comer o braço do Sukuna Poderíamos ter a explicação total Da técnica do Rei das Maldições É muito legal ver esse ponto relacionado De que o Yuta pode comer esse braço E essa mão do Sukuna Que está dando sopa Isso também daria ali mais ênfase Ao feito meio que inédito do Higuruma De ter feito o corpo do Sukuna Perder um pedaço Já que o Sukuna teve que cortar uma das suas mãos Para não ser pego pela espada da execução Só que agora Por ele ter feito isso E ter deixado seu braço dando sopa E eu não acredito que um braço de um feiticeiro Desaparece assim de uma hora para outra Faria assim com que o Yuta Devorasse o braço do Sukuna E conseguisse a habilidade dos cortes Através do Yuta Poderíamos ter finalmente A explicação dos poderes do Sukuna E seria um duelo entre as técnicas E veríamos como o Sukuna Poderia superar o seu próprio poder Esse é um ponto interessante Que levanta para nós duas grandes questões Porque até hoje Nós não entendemos direito Como funciona a técnica do Sukuna Por mais que a gente saiba Que a técnica seja algo Até mesmo simples Que são cortes Nós não entendemos Como a técnica do Sukuna Não pode ser enxergada E ao mesmo tempo Nós não entendemos O que raios é Aquele poder de fogo do personagem Então Ali cabe absorver Esse poder Talvez o Yuta Poderia explicar para nós Como funciona A sua habilidade E ao mesmo tempo Nós veríamos o Sukuna Lutando contra o seu próprio poder E se ele é realmente O rei das maldições Ele vai conseguir Passar por cima Da sua própria habilidade O que para mim Seria algo crucial Para colocar o Sukuna Cada vez mais Contra a parede E então Veremos como o Yuta Vai reagir a isso Como o Yuta Vai colocar o Sukuna Contra a parede E como o rei das maldições Vai revidar Será que dessa forma A rainha das maldições Vai conseguir colocar o Sukuna De uma forma De ter uma saia justa De ter uma habilidade Na qual ele não consegue Alcançar Ou o rei das maldições Vai continuar atropelando Como ele está fazendo Através do seu roteiro Malevolente Me when you will come back Never, 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 never say it